Alô você, tudo bom? Vou dar uma dica de filme hoje pra vocês, né? Eu sei que tá complicado trabalhar com filme na escola, tá muito complicado, né? Porque é online, você pode até indicar filme, mas é bem problemático, mas pros meus inscritos, né? Eu vou indicar um filme hoje, eu vou indicar um filme e não vou dar spoiler, não vou dar spoiler porque eu vou gravar outro depois com os comentários e eu vou dar um filme, vou falar do filme, mas não nada de spoiler, eu vou só comentar o filme, vamos lá. O filme que eu vou indicar é Mãe, Mãe, ou Mother, né? Se você quiser falar inglês, eu não sei falar inglês, Mãe, Mãe, o filme é muito legal, só que se você não tiver paciência, se você não segurar suas emoções, você vai mandar todo mundo, e eu também, né? E vai partir pra outro filme rapidão. Não, você não pode fazer isso. Você tem que esperar. Porque o filme, cena por cena, ele vai mudando, dando dicas, dando pistas e vai, as coisas vão acontecendo, vão acontecendo. O filme é dinâmico, tá? Vai começar assim, mas de repente o filme é uma explosão, explosão. Vamos lá. Ele é importante pra você que tá trabalhando, digamos, o início do mundo, da humanidade, da criação, né? Já tem uma dica. Não é um spoiler, é uma dica. Você tá falando da criação, lá do criacionismo, né? Ou do criacionismo, ou do... como chama? Darwinismo, né? E você pode trabalhar com essa ideia aí, no seu... na sua aula, tá? Mas vamos lá. Mother ou mãe vai se passar tudo dentro de uma casa, tá? Tudo dentro de uma casa. O filme inteiro dentro de uma casa. Aí você vai falar assim, que que é isso? O filme todo de uma casa, não dá pra entender nada. Não dá nem. No começo é um rolo. Começa a chegar gente, começa a morrer gente, começa... tá, tá. Mas você tem que assistir o filme com a mente aberta. O que que é a mente aberta? É esperando acontecer alguma coisa pra você se ligar. Pra você falar, é isso. Não, é isso. Quer dizer isso. Tá? Porque tem cenas que vai, assim, dar na cara, né? A primeira dica, na verdade, quando eu assisti, a primeira dica, olha mesmo. Não entendi nada. A segunda dica... O que que é isso? Não, não sei. Na terceira dica, tá? Já vou deixar um pequeno spoiler. Na hora do banheiro. Na hora do banheiro, que o cara passa mal. Quer pôr a mão em algum lugar, lá você vai ver. Opa! Eu fiquei esperto. Aí no primeiro assassinato que teve no filme, que alguém morre no filme, eu já matei. E você vai matar também. Tá? Você vai entender o filme. Dali pra frente, você vai ver até mesmo a posições religiosas. Já dá uma dica, né? Posições religiosas. Que vai seguir todo o filme. Tá? Então, vale a pena. Vale a pena assistir. Ah, eu que sou evangélico, eu sou evangélico, eu não gosto de assistir filme assim. Pode assistir. O filme não é evangélico, mas vai fazer você pensar no mundo evangélico até hoje. Até o mundo de hoje. Mundo evangélico hoje. Tá? Que nós estamos vivendo. Hoje e ontem, lá na Inquisição, Poder da Igreja. Assista o filme Mother, ou Mãe, tá? Que, semana que vem, né? Ou daqui uma semana, depende dos comentários, né? Eu vou fazer um vídeo explicando ele inteiro. Se você quiser, claro. Se você deixar nos comentários, tá? Deixa nos comentários aí, que você quer. O canal Marcos ensina sempre, como eu costumo dizer, é um canal de educação. Mas, é cultura também. Filme é cultura. A gente tem que relaxar, assistir um filme e entender as coisas, tá? Obrigado aí que você acompanhou o nosso pequeno vídeo. E deixa o joinha aí. Obrigado, gente. Tchau. Tchau.